A rapaziada que já aprontou na escola sabe que paciça faz É forja, é assinatura, tá ligado? Aí eu puxei meu DJ Ó foi monstro, preciso da tua ajuda que esse nome é muito mal Aí Mp7 é comigo mesmo Aí foi lá como Fechou foto Aí chegamos lá Aí gritou Deitando Deitando Igual quando era Camilo também, quem me levava DJ, DJ que me levava Água é coca lá teu, água é coca lá teu Mary, Mary, Mary Pra gringa é mais caro Tem rec, cheque, jack, shane Que que é isso, Matheus? Que que é isso? Mary, Mary, que que é isso? Rec, cheque, jack, shane Pra gringa é mais caro Não, toma aí, o que que é isso? Fala aí, mãe, pô, tô gravando Oi, tá, tá voltando Água é coca lá teu, água é coca lá teu Mary, rec, cheque, jack, shane Não pode falar que eu tô daquele jeitão Porque eu tô na minha barra Que que é isso, Matheus? O que que é isso? Mary, Mary, rec, cheque, rec, cheque Agora sim, agora vai começar as coisas de verdade Agora como é que ela se solta? Rapaziada que já aprontou na escola Sabe que paciça faz É forte, é assinatura Tá ligado, aí? Chega um DJ Ó, foi, monstro Preciso da tua ajuda Que esse nome é muito Aí, 27 é comigo mesmo Aí, foi lá como Fechou foto Aí, chegamos lá Aí, gritou Deitando Deitando Igual quando era Camilo também Quem me levava DJ DJ que me levava Água é coca lá teu, água é coca lá teu Mary, Mary Mary Pra gringa é mais caro Que que é isso, Matheus? Que que é isso? Que que é isso? Mary, Mary Que que é isso? Rack, cheque Jack, cheque A gringa é mais caro Não, toma aí Que que é isso? Fala aí, mãe Pô, tô gravando Oi, tava, voltei Água é coca lá teu, água é coca lá teu Mary Rack, cheque Jack, cheque Não vou falar que eu tô daquele jeitão Porque eu tô na minha barra Que que é isso, Matheus? O que que é isso? Pedro, cruzeiro, chegou, fideu Agora sim Agora vai começar a escolha de verdade Agora minha classe só É que chega 27 é comigo, né? Ha, ha Ha, ha Ha, ha Ha, ha Ha, ha Ha, ha Ha, ha, ha